Gente, falando sobre política agora, o deputado estadual Eduardo Rocha, do MDB, ele deve assumir um cargo no governo do Estado, viu? Quem afirma aí essa movimentação é o presidente estadual do MDB, o Junior Mock. Ele disse o seguinte, ele vai se licenciar do MDB porque ele estava aceitando um convite pessoal do governador para assumir a secretaria de governo. Para o presidente, essa é uma decisão pessoal do Eduardo Rocha. Eleita em 2018, o Eduardo Rocha recebeu 22.347 votos e foi o 14º deputado estadual mais votado de Mato Grosso do Sul. Então, o presidente do partido afirma que como ele já decidiu que não será candidato na eleição de 2022, ele está disposto a aceitar o convite e concluir o mandato dele na secretaria de governo, no governo do Reinaldo Azambuja. O Eduardo Rocha é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Assim, o regimento interno da Assembleia prevê que seja realizada uma nova eleição do cargo. A eleição, respectivamente, deverá ser feita dentro de cinco sessões ordinárias subsequentes à declaração. Com a saída de Eduardo, Paulo Duarte vai assumir a vaga na Assembleia como suplente. Casado com a senadora Simone Tebbit, a confirmação do deputado no governo abre naturalmente especulações com relação às eleições de 2022. Apesar da movimentação no partido, o MOAC garante que o candidato ao governo em 2022 será o André Putinelli. Pois é, então já começa toda essa movimentação visando as eleições do próximo ano. A gente sabe que o deputado Eduardo Rocha já declarou algumas vezes que não tem mais a intenção de sair candidato a deputado estadual. A gente sabe que uma eleição, que o objetivo do Eduardo seria disputar uma vaga na Câmara Federal, sair candidato a deputado federal. Mas a gente sabe que não é uma tarefa fácil, precisa ter muito voto para isso, enfim. Então o Eduardo já se articulando junto com o governo do Estado, deve assumir a secretaria de governo. O Paulo Duarte assume o cargo na Assembleia no lugar do Eduardo Rocha, já que o Paulo Duarte é o suplente do Eduardo. E também o Eduardo ficaria mais livre para poder participar do processo eleitoral do próximo ano. Até porque a Simone já declarou aqui que pode ser candidata à presidência da República pelo MDB. O MDB deve decidir agora nos próximos dias se vai lançar ou não a Simone como pré-candidata à presidência da República. Enfim, é a movimentação que faz parte do processo eleitoral.